Eu tô aqui ainda, que eu não vou deixar esse bagulho barato, tá ligado? Porque ela achava que eu era um neguinho qualquer, que eu era um qualquer, que eu não tenho voz. Ela não sabe que eu sou o Gê, mano. E ela vai ter que pagar por isso, porque opinião política é uma fita, tá ligado? Você pode ter a sua, mas racismo é um bagulho que eu nunca vou deixar passar, mano. Nunca vou deixar passar. E eu vou usar a minha força, a minha influência pra expor essa racista, tá ligado? E deixar de exemplo pra outras pessoas que têm atitudes como essa, mano. Esse bagulho não pode acontecer, mano. Eu falei o nome do UBS errado, na verdade UBS. Eu tô aqui ainda. Entendeu? Eu tô aqui ainda, que eu não vou deixar esse bagulho barato, tá ligado? Porque ela achava que eu era um neguinho qualquer, que eu era um qualquer, que eu não tenho voz. Ela não sabe que eu sou o Gê, mano. E ela vai ter que pagar por isso, porque opinião política é uma fita, tá ligado? Você pode ter a sua. Mas racismo é um bagulho que eu nunca vou deixar passar, mano. Nunca vou deixar passar. E eu vou usar a minha força, a minha influência pra expor essa racista, tá ligado? E deixar de exemplo pra outras pessoas que têm atitudes como essa, mano. Esse bagulho não pode acontecer, mano. Não pode acontecer.